Lançamento, Diego Souza cara a cara, bateu! GOOOOOOOL! É do Vasco! Diego Souza faz o primeiro do jogo! Diego Souza coloca o Vasco na frente! Passe perfeito de Fagner! Diego Souza chegou batendo de primeira, chegou batendo no canto do Felipe! O Vasco faz 1 a 0 com o Diego Souza! Lédio Carmona! Metade do gol para o Fagner, que já havia tentado um lance parecidíssimo com o Alexandre! O Alexandre não conseguiu concluir! Agora o Diego Souza se projetou melhor! Não teve marcação, assim como o Fagner! O Fagner tem espaço para jogar nas costas do Pará! Jogada muito rápida, muito bem feita! E o Diego Souza, mais uma vez, tendo sorte, tendo competência também na ressacada! Um estádio que normalmente te traz sorte para o Diego Souza! A cobrança mais aberta, tentativa do Dedé! Passou o Dedé! GOOOOOOOL! É do Vasco! Dedé! Dedé! Primeiro tentou no alto, tentou de cabeça! A bola sobrou limpa para ele na risca da pequena área! Dedé fez o segundo! Veja aí, mais uma vez, um vacilo terrível do Daniel! Dê um presentaço para Dedé! Dedé! Vasco 2! Havaí! Deco 2! Havaí!